Será que nós conseguimos montar uma bicicleta poti motorizada? É pessoal, no desafio de hoje nós vamos tentar pegar um motorzão de 80 cilindradas normal de bicicleta motorizada e tacar nessa bicicleta poti, cara. Será que nós vamos conseguir, cara? Será que qual as adaptações que nós vamos ter que fazer? E qual os melhor também que vai dar, né pessoal? Então pessoal, segue o vídeo aí pra saber o que vai dar essa experiência absurda. Já finalizamos a parte da roda aqui pessoal, tive que tirar a coroa tudo de novo, virar esse dentinho pro lado de dentro porque esse quadro aqui, ele quase que pega aqui, ele é bem rente aqui, é bem fechado. Mas uma coisa que eu tô querendo ver no lugar aqui, esse motorzão, que acredito que vocês também, pra nós ver como é que vai ficar, se vai encaixar, cara. Cara, olha só, cara, como é que ficou essa perfeição, cara. Não, não, dá a impressão que já foi feito pra colocar assim mesmo, cara. Olha só, encaixou certinho, cara. Ó, olha aqui. Aqui, ó, ó. Passando aqui o pedal, ó. Ficou passando um fio de cabelo aqui, cara. Olha só, passando um fiozinho de cabelo certinho, cara. Parece que foi feito pra colocar desse jeito, cara, mas não é não. Mas uma coisa que eu vi aqui é o seguinte, cara. Ficou grande demais, né, a distância daqui até aqui. Nós vamos ter que emendar umas correntes aqui. E outra coisa também é que é o caminho que a corrente vai passar aqui, cara. O que nós vamos arrumar aqui. Porque se ela sair daqui, ela vai pegar pra que afora aqui. Nós vamos ter que colocar no lugar aqui e ver o que nós vamos ter que arrumar de adaptação dessa corrente. Eu acho que essa corrente vai dar trabalho pra nós. Mas a parte bacana que eu percebi aqui foi o seguinte, ó. A altura que tá o pedal e a altura que tá o motor. Então, quer dizer, então, que aqui, ó, tem partida retrátil, não pega no motor. Se fosse num quadro comum, você tinha que trocar o pé de vela. E ele também é embreagem automática. Mas como que o pé de vela ficou ali embaixo, não pega na embreagem automática. Então, esse é um ponto super positivo que eu achei até agora. Eu acabei pegando a corrente que nós emendamos pra poder fazer aquele vídeo onde eu puxei o carro com a bicicleta. E deu o tamanho certinho, cara. O tamanho que eu fiz pra lá deu certinho aqui. Mas aqui nós estamos com um probleminha aqui. Que a corrente, quando ela estica aqui, ó, em cima, ela tá pegando na parte de cima do quadro aqui, ó. Tá vendo? Ela pega aqui. E embaixo também tá pegando aqui, cara. Então, eu tô bem achando que nós temos que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar dois esticador e colocar aqui, ó. Colocar um por baixo e colocar um por cima aqui, ó. Dois esticador aqui pra poder tirar dessa parte de cima do quadro e tirar da parte de baixo também. E aí fica livre, ó. Tá vendo? Assim fica livre. Mas, primeiro, mas, primeiro, vou tentar fazer um outro negócio aqui, cara. É, vou tentar tirar aqui. Vou tirar essa parte do eixo fora aqui. E vou tentar colocar uma porca por dentro pra ver se o quadro abre mais e para de pegar na corrente. Porque se der certo, cara, já, uma mão na roda, já vai tirar bastante trabalho nosso. Então, pessoal, eu coloquei mais uma porca aqui, ó. Agora vai ficar bem longo pra fora. Agora a dificuldade é encaixar no lugar aqui, porque vai dar muita pressão pra trazer o quadro. Coloquei a porquinha por dentro ali, mas, mesmo assim, a parte de baixo aqui ficou boa. Ela ficou... não esbarra mais não, ficou longe. Mas a parte de cima aqui, ela ficou esbarrando assim mesmo, cara. Então, o que que eu fiz? Eu fui pegar o esticador aqui, coloquei de baixo pra cima, cara. Quer dizer, de cima pra baixo, né? E ficou assim, cara. Ficou bacana. Deu... vamos dizer assim que deu menos DO na parte da corrente que eu achei. Porque ficou um lugar certinho, cara. Olha só. Só colocou aqui, empurrou pra baixo e ficou bacana. Tá rodando bacana. Vou tentar rodar pra vocês aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Tá rodando filé, cara. Soltinho. Então, agora, cara, é o seguinte. Nós vamos desembolar a parte do acelerador. Vamos ver se ele não vai dar BO aqui debaixo do cilindro, né? E das embreagens. E o mais é ver o que eu arrumo com esse... Com esse tanque, cara. Porque eu não queria colocar o tanque aqui, ó. Fazer suporte e colocar ele aqui. Porque vai acabar com o tipo de... Do quadro V da bicicleta, né? Que é o quadro potinho. Vai ficar parecendo um quadro Monark se eu colocar esse aqui, ó. Dá uma impressão, né, cara? Que vai tirar o tipo do quadro. Então, vamos ver o que nos arrumou com esse negócio aqui, cara. Agora, pessoal, vou passar uma dica pra vocês de como tirar a luva mais fácil. A luva da mão? Não, a luva do guidão mesmo. Só pegou um negócio aqui, ó. É martelo com a chave. E aí você vem aqui, ó. E arreda a manete aqui, ó. Tá vendo? Essa luva aqui deve ter uns 10 anos que tá agarrada aqui para lá. Tá até ressecada, tá vendo? Seca aqui, ó. Aí você coloca aqui, ó. A chave aqui. E bate aqui pra lá, ó. Tá vendo? Olha só. Tem ferrujado aqui, ó. Parece que tem uma cola. Tem até uma cola dela aqui, tá vendo? Tem ferrujado. Não fica um, cara. Isso aqui é pipe. Isso aqui. Se não tiver uma chave dessa aqui, ó. Você pode usar um alicate assim também, ó. Peguei um alicate. Fazendo um vertical. Pra vocês verem, ó. Chega a manete pra cá pra dar espaço. Põe o alicate aqui, ó. E vai bater devagarzinho aqui, ó. Epa! Caiu teu alicate. Aí, ó. Tá vendo? Olha. Parece que tá... Tá uma cola seca, parece. Tá vendo? Mas é... Então, pessoal. É não ficar um, cara. É a maneira mais fácil que eu achei até hoje tirar. Esse negócio de soprar. Ninguém tem nada de soprar. Esse negócio seco, ressecado. Você tá vendo, cara? Isso aqui... É só cortando mesmo. Vou fazendo essa dica. E essa tava ressecada mesmo, cara. Olha só. Nossa. Então, peguei um resto de cadeira velha que tinha. Cortei um pedaço nela. Fiz uns cortes na parte da frente. Amassei pra lá e pra cá. Pra fazer um encaixe que nós tava precisando. Fiz um furo nesse lugar fulano de tal que vocês tão vendo aí. Tirei o parafuso que segura o canote do selinho da bicicleta. E parafusei o nosso suporte que vai segurar o nosso tanque. Pintei nosso suporte de preto que vocês tão vendo aí. Fiz um chanflado na parte traseira pra ver se ficava bonito. Mas adiantou. Foi de nada. E acabou ficando assim, pessoal. Na verdade, ficou com a cara de bicicleta motorizada meio futurística, meio estranha. Mas agora nós vamos pegar o nosso tanque. Vamos encaixar ele desse jeito assim. Vamos parafusar no lugar. Vamos ligar as mangueiras de gasolina. E quando eu falo que é as mangueiras, porque é as mangueiras mesmo. Olha só. Tive que emendar as mangueiras, tudo que eu tinha aqui. Tive que colocar esses dois filtros de combustível, que a mangueira não deu. Mas ficou desse jeito aí, ó. Mas alguém vai me perguntar. Ah, chileiro, você colocou o tanque na traseira da bicicleta, você perdeu a garupa. Mas na verdade, pessoal, é o seguinte, cara. Aqui na traseira cabe uma sacola de arroz aqui ainda e nós colocamos ali a cestinha na frente, que já era dela, pessoal. Mas se for carregar alguém na traseira, quiser carregar alguém na traseira, se quiser também pode colocar, desse mesmo suporte que eu fiz aqui, pode colocar ele nessa mediação aqui. Pode colocar aqui e colocar o tanque aqui. Mas, igual eu falei, eu não quero tirar a cara de bicicleta potinho. Mas como é que faz pra saber se ficou bom? É só testando, né não? Então, bora pra rua pra nós testar. Então, bora pra rua pra rua. Então, bora pra rua. E aí, galera, vou levar vocês agora pra dar uma volta e vou tentar passar pra vocês qual é a sensação de estar andando na bicicleta potinho, motorizada. Ah, que doideira, cara. Ó. Tá ligando o tranco também. Vou fazer o teste pra vocês verem depois. Ó. Então, pessoal, é o seguinte, cara. Sabe qual é a sensação de estar andando na bicicleta potinho, motorizada? É a mesma coisa de estar andando na bicicleta comum, motorizada, cara. Não tem diferença nenhuma, cara. É a mesma coisa, cara. Olha só. Mas quando a gente senta na bicicleta, a gente já abre a perna, assim. Então, cara, é... Eu, sinceramente, eu achei que ia atrapalhar muito o motor frente em cima, mas atrapalhou não, cara. Bem normal. Vou subir um pedacinho do morro aqui, porque alguém vai falar assim, Ah, a gente é cataiã, não vai aguentar o frimor não. Então, o frimor vai dar o frimor aqui, ó. Aí, ó. Olha lá. É a mesma coisa, cara. Eu vou ficar subindo demais. Não precisa ouvir que fica longo, mas... Mas vou voltar lá pra baixo, ó. Mas o que eu falei pra vocês, que eu ia fazer o teste aqui, ó. De dar o tranco, ó. Vou desligar aqui, ó. Desliguei. Soltei a embreagem. Normal. Tá vendo? Vou fazer de novo. Aí, ó. Desliguei. Desliguei. Soltei a embreagem. Pegou de novo. Normal. Então é normal, cara. E... E olha que... Que esse motor aqui, ó. Ele é bem mais largo a partir da retrata e da embreagem automática. Ele é bem mais largo, cara. E não atrapalhou tanto. Ó, rapaz. Não fiou ali. Não tem que servir. É... Lagar, sei lá. Grandão. Será que essa riguenta nasce escada? E sei. Vamos tentar. Ela sentada... Você sentada muito bem, aqui fica normal. Agora, se você for descer aqui no quadro, aí você já se encontra no motor. Entendeu? Você tenta sentar no quadro aqui, ó. Mas não se encontra no motor. Vai sentado muito bem, aqui fica normal. É, galera. Rapaz do céu. O negócio ficou tão bom. O negócio deu tão certo, cara. Que, falar a verdade, tirou até um pouco da parte de experiência absurda do vídeo, cara. Sinceramente. Eu achei, cara. É... Que ia dar um bocado de pobrema. Ia dar um bocado de beijão. Que ia dar muito pobrema pra gente poder fazer essa montagem, cara. Mas o negócio deu tão certo, cara. Que tirou até um pouco da ênfase de experiência absurda, cara. Mas, é... Por que eu achei isso, cara? Porque eu nunca vi ninguém montando uma bicicleta potifeminina motorizada. Então, é por isso que eu achei isso. Então, com certeza, devem dar certo de jeito nenhum. Mas, cara. Deu certão, cara. Ficou filé, cara. A montagem, cara. Até surpreendeu mesmo. Meu menino tava me perguntando assim. É... Pra que esse cano aqui, pá? Esse cano aqui que sai fumaça. Aí, foi... Me fez pensar no negócio, cara. Você imaginou, cara? O escapamento. Ele saindo aqui, assim. Passando aqui. Saindo aqui. Cara, mas ficava massa demais, né? Ficava doido demais, né, pessoal? Mas, o negócio, pessoal. Que eu quero fazer o vídeo que eu sempre tive curiosidade de ver. E, também quero fazer o vídeo que vocês têm curiosidade de ver. Então, é... Deixa nos comentários aí a sugestão de vídeo. E lança também no comentário o seu desafio. Se nós tiver condição de fazer o desafio, nós vamos encarar sim. E fala pra nós também nos comentários o que vocês acharam desse projetinho dessa vez. Dessa nossa experiência. E fala pra nós o que vocês mudaria nesse projeto, cara. O que vocês fariam diferente. Mas, então, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo. Se vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Se tiver gostado, cara. Não esquece de clicar nesse botãozinho embaixo aí. De compartilhar. Deixar o likezão pra nós. E se inscrever no canal que ajuda bastante, cara. E se você também quiser ser membro do nosso canal, cara. Só clicar no botãozinho embaixo também. Não deixa de seguir nós em todas as plataformas que é tudo Metal Projetos. Desde já, um grande abraço. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser e fui!